Não, gente, o Buggy não me mandou mensagem. Mas, Luca, então por que você tá gravando um vídeo de Buggy se o Buggy ainda não te mandou mensagem? Peraí, peraí, vocês vão saber. Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Pessoal, eu acabei descobrindo uma coisa aqui, não sei se o Buggy queria que eu descobrisse, mas eu descobri. Eu vou levar vocês comigo e vocês vão sabendo tudo que eu quero fazer, porque em cima disso, eu já tive algumas ideias, então vocês vão comigo pra ver tudo o que eu planejei pra fazer hoje. Ninguém, ninguém pode me ver aqui andando em casa e fazendo isso, porque se alguém me ver vai estragar todo o meu plano. Então eu não vou falar alto e vou devagar. Como vocês podem ver, não tem ninguém. Ai, bom, como eu falei, ninguém pode me ver aqui em casa. Ai, eu queria cozinhar ninguém também. Bom, eu vou sair agora com cuidado. Ai, gente. Gente, olha que bonita essa flor. Ok, gente, mas isso não tem nada a ver com o vídeo, eu só queria mostrar pra vocês. Tá bom. É aqui, nessa salinha. Eu achei uma coisa aqui. Ai, que susto esse barulho. Nessa salinha. Ai, meu Deus do céu. Eu quase nunca venho aqui. Deixa eu acender a luz. Eu vim procurar alguma coisa aqui nessas coisinhas. E eu acabei encontrando... Isso daqui. Pessoal, eu não sei se era a intenção do Buggy deixar essa roupa dele aqui e eu encontrar. Mas o que eu sei é que não tá muito estranho isso. O Buggy simplesmente não aparece na semana passada e deixa a roupa dele aqui. Eu não sei se ele pretendia vir essa semana, mas eu tive uma ideia. Eu vou colocar a roupa do Buggy e trollar os meus pais. Eu não sei se isso vai dar certo, mas não custa tentar, né, gente? Será que eles vão se assustar? Vocês acham, gente? Eu não faço a mínima ideia. Mas eu vou pegar essa roupa aqui e vou lá pro meu quarto. Colocar o plano que eu passei a tarde inteira preparando em ação. Então, vamos lá. Sem ninguém perceber que eu tô com essa roupa na mão. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Trollar os meus pais de alguma maneira Mas eu sabia que eu tinha que tomar cuidado Porque eu não posso mandar mensagem Para os meus pais com o meu número Porque o meu número de telefone, de celular É conhecido, então os meus pais saberiam Que sou eu e não o Bug Então, gente Eu fiquei pensando nisso A tarde inteira E eu acho que eu achei uma saída De alguma coisa que o Bug faça Eu vou sempre tentar fazer coisas que o Bug faz Sem mandar mensagem Eu escrevi aqui uma frase Eu imprimi na impressora Com a letra que o Bug usa E coloquei nesse envelope Vocês vão ver depois o que está escrito Vocês vão saber de tudo É só vocês irem acompanhando Vou esconder essas coisas aqui Então, embaixo do meu travesseiro Aqui Ai, rápido Ai, pronto Mas, antes de tudo Eu preciso dar um jeito de sair de casa, né Mas calma Deixa eu botar a roupa aqui Enquanto eu conto pra vocês Bom, eu acho que então Eu vou pedir pra minha mãe Pra ir na casa da minha amiga Aqui do condomínio Que é a Manu Que apareceu no outro vídeo do Bug, né Bom, então eu acho que eu vou falar com a minha mãe Não, peraí, gente Mas o que eu tô fazendo? Se eu tenho que falar com a minha mãe Por que eu tô colocando essa roupa? Me falar nisso É melhor eu esconder essa roupa Porque Ai, se minha mãe vier aqui Se meu pai vier aqui e me ver Ai, calma Bom, então eu vou falar com a minha mãe Vou pedir pra ir na casa da minha amiga E vou esconder isso aqui Onde que eu escondo isso? Embaixo do travesseiro também Ai, eu acho que vai dar certo Peraí, gente Pessoal, eu tava esquecendo de um detalhe muito importante Vocês estão reparando que aí tá aparecendo uma outra imagem? É porque aqui é uma outra câmera Que eu vou esconder aqui no meu quarto Na verdade, eu vou tentar espalhar câmeras pela casa toda Porque eu quero pegar a reação dos meus pais A todo momento Não, gente Eu acho que se eu colocar aqui Não vai dar pra ver muito bem Ai, deixa eu ver onde eu vou colocar Ai, eu vou colocar aqui E vou tampar com esse cotinho Cantinho Assim, eu vou conseguir pegar todas as reações dos meus pais Assim que eles percebam que eu tô gravando Então eu vou espalhar mais um Oi, mami Tudo bem? Tudo bem Oi, mami Oi Não sei se você ouviu aqui Mas eu tava falando alguma coisa, né? Ah, ouvi É, eu tava conversando com a Manu Posso ir na casa dela? Mas agora, Lu? É porque os pais dela pediram uma pizza E eles sabem que eu gosto, né, mami? Assim, de pizza de frango com o Beto Peri E eles me chamaram pra comer lá Tá bom Quer que eu te leve? Não, não precisa não Pode ficar tranquila Eu acho que ela vai vir aqui me buscar Ou eu posso ir de jipe também, se você deixar Tá bom Cuidado, tá? Qualquer coisa você me liga? Pode deixar Eu vou levar meu celular Já tá aqui comigo Obrigada, mami Boa Juízo, hein? Tá bom, mami Na casa dos outros, lembra Tira o prato Coloca lá Pode deixar Fica tranquila, mami Já sei Relaxa Pode ficar tranquila Tá bom Obrigada, mami Eu vou lá, então Onde você vai estar, mami? Só Eu vou ficar aqui Não, mas não, onde aqui em casa? Nossa, porque você tá fazendo um canto Ah, meu Deus Que bom Vou editar algum vídeo Ah, tá bom Tá Tchau Tchau Até Até Gente Nossa, eu acho que Gente, eu preciso saber onde minha mãe vai estar aqui em casa, né? Será que ficou muito na cara essa pergunta? Ai, pessoal, não sei Só sei que eu tô nervosa Será que minha mãe já recebeu? Bom, já vou me vestir Aqui então E eu já falo com vocês Peraí Vou prender meu cabelo Que eu acho que vai ficar melhor na máscara Ai, como é que põe essa luva, gente? Rápido Pessoal, eu acabei de perceber um único problema Eu não tenho bota Do bug Porque Ai, será que meus pais vão perceber? Acho que não, né? Ai, espero que não Bom Vamos lá então, pessoal Já tô aqui com a máscara do bug Sou eu, gente Ai, vamos lá então Ai, tô nervosa Tá, vamos lá então Já estou aqui com as nossas coisinhas que eu vou Que eu preparei Esse envelope Eu vou deixar onde meu pai tá Eu acho que ele tá no escritório Eu acho que ele tá no escritório Então Eu tô falando que pode inchar Calma Eu vou embaixar aqui Eita, o que que é isso? Só pode ser a Luísa Vamos ver o nome Lu O jogo começou Encontre as letras do meu nome Só pode ser o bug Lu, Lu Meu Deus, não tem ninguém Ué, cadê todo mundo? Lu Ele tá me chamando, gente O bug O bug Eu vou seguir Eu vou seguir Eu vou seguir Eu vou seguir A gente vai fazer Luísa Eu vou seguir O bug O bug deixou uma cara que eu me veloque Luísa Que brudinho Que susto, Marcelo E olha aqui que o bug deixou Onde você tá? Onde? Cadê a Luísa? A Lu foi na casa da Manu Na casa da Manu? Sim, ela foi na casa da Manu Diz que os pais iam fazer uma pizza E ela foi pra lá E agora? É você que tá brincando comigo? Não Então? Então vamos precisar Deixar uma bateria na porta E o que a gente faz, então? Ela foi agora Acabou de ir Manda uma mensagem só, então Cadê seu celular? Então vamos fazer isso Eu mando uma mensagem pra ela Mas a gente começa o jogo Se ela chegar no meio do tempo O jogo começou Encontre as letras do meu nome Aqui Ele já fez isso uma vez Será que ele deixou aqui no meu andar? Aqui era bem óbvio, né? É Que dia tinha uma coisa Sim No panda, lembra? No panda, lembra? No panda, lembra? Olha, ele tá aqui em cima Tá bom Vamos descer Vamos descer Ai, deixa eu colocar minha máscara Vamos lá então Eu vou esconder a próxima letra Eu vou ficar aqui fora então Gente, tá caindo minha touca Deixa eu mostrar pra vocês Onde eu vou esconder então Eu dei a volta aqui por fora de casa E eu vou Essa letra B Essa letra B Eu vou deixar assim, gente Bem pra cá Vou colocar em cima da mesa Porque na hora que eles Entrarem ali E saírem Por aquela porta Eles vão ver a letra B aqui E eu vou ficar atrás desse murinho aqui Pra conseguir pegar a reação deles pra vocês Então vocês conseguem ver que eu tô Ai, foca, foca a câmera Ai, gente Se vocês conseguem ver que a letra tá ali Eles vão sair por ali E vão vir por aqui Se meu plano correr Como planejado Se correr erradamente Eles vão vir por aqui E vão me ver aqui Mas aí Se isso acontecer A gente dá um jeito A gente dá um susto neles Eu não sei, mas Eles tão falando, gente Então eu já vou abaixar aqui E já vou ficar esperando eles virem, então Renato, eu vou começar a gravar aqui E a gente Porque... A Lu sempre filma, né? É, eu não sou tão boa quanto ela pra gravar Melhor filmar assim ou filmar pra frente? Filma assim Mudei de ideia Eu vou assustar meus pais Já vou colocar minha máscara aqui E eu vou dar o meu primeiro susto neles Vamos lá, então Ah... Alguém, eu vou colocar um Que é que eu nem sei, Gé Peraí Eu acho que eu vou inverter Peraí Eu acho que eu vou inverter Vem lá Vem lá Vem, não tinha uma coisa Vem lá Vem lá Sempre fica alguma coisa Não pode cagar, não tem tempo Eu não falo o tempo, não Não pode ir Mas se você tiver com a Lu, Renato Pô, a sua... Eu mandei mensagem Mas ela não respondeu Ali, ali, ali! Aqui? Renato, um pouco! Eu falei, falei que ia! Tá muito estranho isso ali. Como assim estranho, Renato? Nos mesmos lugares, as mesmas coisas. Eu não perdi a letra, eu vou voltar lá. Calma, calma, calma. Rápido, gente, eu vou dar a volta. Eu vou dar a volta. Ai, gente, eu não sei se vai dar certo. Eu espero que tenha. Gente. Volta, volta, volta. E agora? Onde a gente vai procurar a outra? Não tem nada escrito. Fecha, fecha a porta, por favor. Não tem nada escrito. Só o quê? E agora? O que a gente faz? Vamos apriar? Nada. Eita! Como que eu entro, Marcelo? O escritório? O escritório? O escritório? Vem! Peraí, calma, calma. Um jogo! Peraí, calma, é um jogo! Gente, eu tô rindo muito. Eles tão correndo na pegadinha. Eles estão lá presos no escritório Eles se fecharam lá porque eles estavam com medo de mim Agora eu vou colocar essa letra U Aqui na área de serviço Isso aqui é aquela bancada de passar roupa Eu vou deixar a letra U aqui E eu vou entrar aqui na dispensa Que é aqui esse quadinho Deixa eu ligar isso pra vocês verem Onde tem comidas, essas coisas Mas eu vou deixar a luz apagada E vou ficar aqui bem quietinha Com a porta assim, ó E aí eu vou tentar pegar a reação deles pra vocês Na hora que eles vierem pegar a letra U Então vamos lá, gente Esperar um pouquinho Vamos esperar então Faz um tempão que eu não ouço nenhum barulho Eu vou morrer Calma devagar Calma Calma Gente, muito engraçado Aquela hora que eles levaram um susto Ai, já quero dar outro susto neles de novo, gente Agora eu entendi por que o Bug se diverte sendo Bug É muito legal Você não achou o Bug pequeno? Shhh, acho que eles estão vindo Estou achando meio estranho Eu acho que a produção deve ter mandado outro Bug Não, mas é o Bug É igualzinho o Bug Não, é o Bug É a roupa dele, a máscara, tudo O fato é Nós estamos jogando Então vamos lá Não, mas eu não acho que a gente está jogando Algum taquinho Vou me preparar pra dar o susto neles Mas tem um barulho Toma Não dá, não dá, não dá Não dá? Vai devagar, vai devagar Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Tá lá, o Bug lá, olha lá Aqui, entra Entra aqui Deixa a porra Entra aqui Não, não, não Não, não, não Não, não Vai Fecha, fecha Não estou entendendo nada Dois bugs, você viu? Não, você viu ao mesmo tempo? Como assim, gente? Eu não estou entendendo Como assim dois bugs? Do que eles estão falando? Ele sempre fez isso Ele sai de um lugar e vai pro outro Mas foi muito rápido Não dava tempo Não ia dar tempo E a gente vai ficar trancado aqui agora? Vamos, vamos Ó, tem o B E agora você achou o U Gente, agora eu vou deixar a letra G Aqui Eu vou deixar a letra G bem aqui Não tem nada aqui Olha lá, vamos Peraí, fica aí, fica aí Eu vou olhar aqui Não? Nada Será que está lá em cima? Mas a gente veio lá de cima A gente estava lá em cima o tempo inteiro Está tudo fechado, né? Essa luz estava acesa aí Fora estava, né? Não O que? Renato Olha aqui, olha aqui O que? Olha lá Ele está colocando a letra agora Peraí, peraí Espera Não está estranho Não está de bota Acho que é um tênis vermelho Que tênis é esse? Estou falando Fecha, fecha Para aí, fecha Estou falando que está estranho Está estranho, não está? Esse bug Eu falei para você Eu acho que a produção não doa outro, né? É, não é o bug Será que o bug verdadeiro está doente? Peraí Que cor Que cor que eu não estava de tênis? Ai, não lembro, Renato Eu não vi Você que levou ela lá? Não levei Ela foi sozinha Não Não é Será? Será? Tem coragem de ir lá? Não, foi uma bug Vamos lá, então Não é um bug verdadeiro Não está de bota Ia lá lá Bug O que é isso? O que é esse? O que é esse? O que é essa? Iu, é a risota da mamãe Ah, não acredito O que é isso? Sabia Luísa Era você? Gente, eu não me entendi O que é isso? Parecia um cachorro Gente, é porque eu estava rindo Eu estava rindo embaixo da máscara Aí na hora que eu fui fazer o barulho Saiu misturado com o riso Pega a letra Não, não adianta nada a letra, Luísa Foi eu que eu estou aqui, mami Olha a risada, a risada Como você está conseguindo fazer essa risada? Como você está dando essa risada? Olha, gente, mas não sonha que eu estou dando essa risada Não é? Não sonha É igualzinho Não é possível É ruim E olha lá, olha lá Olha, gente, eu me chupo 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 Fecha, fecha 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 O que foi? Olha aqui O que aconteceu? Gente, ele caiu Ele caiu Eita, gente, eu vou lá fora, coitada Ai, gente, pera Não, pera Pode ser um truque Pera aí É alguém da produção Eu acho melhor a gente ajudar Vai que ele se machucou de verdade É, gente, a gente não pode deixar ele assim Ih, não tá dando Por quê? Ai, gente, o pé dele tá travando a porta Então vamos dar a volta Vamos Ai A gente precisa ajudar Eu tiro essa máscara Ai, eu vou tirar Por favor, tira essa roupa É, Lu, tá me dando nervoso ver você assim Deixa eu tirar Gente, ó, eu sou eu Podem ficar tranquilos Ufa Pera aí, não é tão ufa assim A gente tem um pão caído aqui Gente, mas eu só não sei o que fazer com essa roupa Porque Eu não conto toda a história pra vocês Dessa roupa Ai, gente É, Luísa, você vai ter que se explicar Eu vou Eu vou contar tudo pra vocês, gente Por que você fez isso? Ele continua igual Eu vou pegar Ai, coitado Vamos lá, gente Vamos sair por aquela praia Vamos por aqui Vamos Vamos, vamos Gente, o que vocês acham que aconteceu com ele? Vocês acham que é um truque Por que vocês acham que ele se machucou? Não, eu acho que ele pode ter batido a cabeça na hora que a porta fechou Pode ser, pode ser É verdade Você pode estar pensando de ajuda Vamos ajudar ele Ué, gente Mas ele não estava aqui? Eu vi Estava agora mesmo Estava aqui Ué Gente, como pode ser possível uma coisa dessas? Ai, meu Deus do céu Gente, onde ele está? Até agora? Ai, meu Deus do céu Gente, onde que esse bug está? Meu Deus do céu Não, não está fechado Ele não entrou Ai, será que ele está? Gente, eu acho que ele foi embora Tá, Lu, filma aqui Eu vou olhar o negócio Quê? Eu vou olhar aqui Gente Ai Gente O que vocês acham que a gente tem que fazer agora? Eu acho que o jogo acabou O bug só queria assustar Sei lá É, eu acho que ele deve ter ido embora, né? Eu também acho O que, gente? O que você... Ai, gente Cuidado O que? Ele está atrás Corre, gente Vai Veja a porta Veja a porta Não, não, só vai ter o meu quarto Ai Não, gente Gente Ai, meu Deus O bug Ai Ai Rápido Não 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 pode ser Gente, eu fiquei nervosa Eu fiquei nervosa E aí? Pessoal, eu fiquei muito nervosa E aí eu subi aqui pro meu quarto Só que meus pais Eu acho que eles foram pro escritório Mas se o bug pegou eles Meu coração está muito acelerado Gente Se o bug tiver pego meus pais Eu nunca vou me desculpar Porque se o bug tiver pego os meus pais A culpa é minha Porque eu que fiz essa trollagem Ai, meu Deus, pessoal Eu estou muito nervosa Não tem nada Vamos subir, Renato Vem Renato, a gente não pode deixar ela sozinha Ela está falando com a câmera Ela está sozinha Vem, vem Não tem nada mais aqui Não tem nada mais aqui Vamos, acabamos Vamos ver Nada aqui Não tem nada Gente Gente É o bug O bug está me ligando Bug Como assim? Nunca Nunca Você acha que pode me imitar Não, bug Desculpa Eu não estava tentando te imitar Era só uma brincadeira com os meus pais, bug Não Então Você quer ser o bug? Não Não, bug Não é isso Eu estava fazendo uma trollagem com os meus pais Para eles acharem que era você Não, não, bug Sua brincadeira terá consequências Nunca Não, bug Por favor Era uma brincadeira Não faz isso Não, bug Não acredito Gente, eu estava fazendo uma brincadeira Não, gente Eu fui trollar os meus pais E deu ruim Tipo Gente, não Não é possível E agora O que eu vou fazer? O bug Acabou de me mandar Ai, não consigo nem falar Me mandar uma mensagem Escrito Eu voltarei O que significa É que o jogo de hoje acabou, né, gente? Ai, não Não acredito Por que eu fui fazer essa brincadeira? Pessoal E agora? O que eu faço? Coloquem aqui nos comentários, por favor O que eu devo fazer? E agora? O que eu faço? Eu falo